Não me deixe razão Saudades que eu não quero sentir Não me queiras mal que eu quero-te bem Tanto que eu nem sei que medida tem Fica perto hoje, bem perto de mim Fica até que a noite chegue mesmo ao fim Não me desça a mão, eu quero o teu braço Cola bem por dentro tudo o que desfaço Podem passar anos ou só um segundo Pode ser um sopro ou maior que o mundo Será sempre eterno o que formos nós E esta noite quente não me deixes só Fica perto hoje, bem perto de mim Fica até que a noite chegue mesmo ao fim Deixa os teus cansaços com as minhas mãos Larga a tristeza caída no chão Que hoje o sopro louco, me encanta, sente e doce Atravessa o escuro como se nada fosse Brinca com as sombras do teu coração Ilumina o riso, esconda a solidão Hoje fica perto, bem perto de mim Fica até que a noite chegue mesmo ao fim Fica até que a noite chegue mesmo ao fim Fica até que a noite chegue mesmo ao fim Fica até que a noite chegue mesmo ao fim Se inscreva no canal